E aí, meninas? Tô chegando, viu? Tô chegando. É, eu consegui me livrar, consegui. Deixei minha mãe lá, tá lá na cantina, sozinha e tal. É... meio tarde da noite, né? Ah, quer saber? Não vou mais não. Eu tenho uma mãe pra cuidar. Fica pro próximo alinhamento solar, revolução planetária, essas coisas. Uma hora vai dar certo, tá bom? Beijo, tchau. Olha só como ela é lindinha, com oito anos de idade. De pepê, de bocunha. Tinha mania de empinar tudo que tinha a roda. Velocipo, patinete, bicicleta, até carrinho de mercado. Ela já tava grau, já. Não, e a carinha dela desde criancinha aqui já tinha um quilo e alto. Ah, é verdade. A vida dela não foi fácil, não. E sempre se esforçando pra ajudar todo mundo, o tempo todo. É minha heroína. Que orgulho. Ai, gente, eu vou chorar aqui. O que você tá fazendo aí, filha? Chegou muito tempo? Ah, cheguei, cheguei. Tava aqui mostrando pro pessoal, falando da sua irmã. Brincadeira! Maldade da mamãe! Mãe, desculpa, a data tinha apressado. Pode ficar o tempo que a senhora quiser, eu tô pela senhora, tá? Ih, minha filha, agora levaram tudo, rapaz, tudo que tinha na sacola. Tem a sacola, tão querendo me comprar. Vai lá, vai sair com as tuas amigas, anda. Ah, não, não. Vamos pra casa, é melhor. Às vezes não é o dia da pessoa. Tirem as solteiras da sala. Opa aí, ó. Eita! Meu, bebezão, que elegância, uma coisa bem falcão. Eu achava que não ia dar, porque os músculos, né? Mas acentou direitinho, só aí, ó. Vamos lá. E ainda deu tempo de lamber o cabelo na pia, ó. Tô pronto, tia Maric. Deus te abençoe. Em forma de agradecimento, eu vou lhe dar uma carona na minha moto, viu? Oba! É, quer uma carona, mas quer um dinheiro também, tá, bonita? Uma coisa de cada vez. Primeiro a carona, depois o dinheiro. Cleidinha, olha pra tua folga, deixa comigo. Ó, fico te devendo esse, hein? Vai, mano, pega teu beco. Aqui. Parecendo um galinho, né? Eu não vi essa peça, você não tinha pegado por mim, por bololô usar. E aí, galerinha do mal, fui liberada. Vou conseguir chegar com tudo. Ah, acabou? Ele cantou todas? Ele cantou Letícia? Ah, não, eu não tô triste, não. Eu nem sou tão fã assim. Não, não vou chorar, não. Eu também. Vai que um dia eu conheço ele, vou fazer uma entrega pra ele pessoalmente, né? Vai ser legal. Vou chorar, não. Beijo. Tchau. Eu lembrei que eu tenho uma graninha aqui na bag, eu acho que vai dar pra comprar mais uma blusinha. Que bom pra você. Ué, você não vai sair mais com as suas amigas? Não, porque o Zé Maqueiro já terminou o show. Se você quiser, coloca comigo no eletronejo. O que que é isso? É pílula anticoncepcional? Não, é uma balada que mistura eletrônico com sertanejo. Interessante. E mano, lá tem o melhor dogão que eu já comi na minha vida, assim. É três e cinquenta. Bora, bora, então. Bora. Você só espera eu me arrumar rapidão? Tá, tá. Mas vai rápido que lá tem fila e acaba batata palha. Não, vou só fazer um retoque só. Você tem rímel? Não, mas eu vi a sua mãe vendendo. Peraí que eu vou comprar.